Diretamente é, restante, love back Deixa a maldade, tô pelo certo, bico farsante, eu tô distante Minha conduta em linha certa, as vidas têm-se igual big bang Mente ligada, na passada de tralha, hoje com a mesa farta o maloqueiro vive bem Então deixa falar e pensar, nada vai arrumar, nunca vai achar nada Eu tô na pista pra somar, molecada, expirar com a mente maquinada Hoje tem de monte também pra quem tá perto de mim Com a mente longe, a metade afirma é prosseguir Nós segue avante, hoje é pra mostrar pros menorzinho que todos conseguem Segredo é nunca desistir Então deixa falar e pensar, nada vai arrumar, nunca vai achar nada Eu tô na pista pra somar, molecada, expirar Deixa a maldade, tô pelo certo, bico farsante, eu tô distante Minha conduta em linha certa, as vidas têm-se igual big bang Mente ligada, na passada de tralha, hoje com a mesa farta o maloqueiro vive bem Então deixa falar e pensar, nada vai arrumar, nunca vai achar nada Eu tô na pista pra somar, molecada, expirar com a mente maquinada Hoje tem de monte também pra quem tá perto de mim Com a mente longe, a metade afirma é prosseguir Nós segue avante, hoje é pra mostrar pros menorzinho que todos conseguem Segredo é nunca desistir Então deixa falar e pensar, nada vai arrumar, nunca vai achar nada Eu tô na pista pra somar, molecada, expirar Esse é o canal, aqui é funk, copia não, comédia